Você queria espada e feitiçaria? Está no lugar certo, você está no canal Gico HQ e aqui a gente vai ver o mestre Mozart Couto falando de bárbaros e magos comigo e com detalhe, depois da vinheta Fala aí, cão baracho você está no canal mais nostálgico quando o assunto são as histórias em quadrinhos aqui do Youtube o canal Gico HQ, se você ainda não faz parte da nossa família clica aqui no botãozinho de inscrever aciona esse sininho aí, meu camarada aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal muito conteúdo nostálgico toda semana pra você hoje a gente vai falar novamente do grande mestre Mozart Couto um dos meus autores favoritos de todos os tempos não estou falando dos autores favoritos brasileiros não, autores favoritos ever o cara manda muito, tive a honra de ter um personagem desenhado pelo Mozart durante a campanha do Esquadrão Vitória ele é um cara super gente boa já gravou participação aqui no canal duas vezes e é sempre bom reforçar que tem quadrinhos do Mozart ainda a venda você pode encontrar trabalhos inéditos dele inclusive a editora Ultimato do Bacon acaba a campanha bem sucedida de um quadrinho novo do Mozart e em breve além do com certeza além dos apoiadores que tiveram lá na campanha do Catarse esse livro também vai estar à venda mas de qualquer maneira vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para os quadrinhos do Mozart ali em tutoriais de desenho que ele faz que são maravilhosos que estão à venda lá na Amazon você pode conferir no link aqui tem quadrinhos inclusive recentes do Mozart lá na Amazon com desconto aproveita e completa a sua coleção de Mozart porque é sempre um prazer um deleite para os olhos ver o que esse cara faz com lápis, papel, pena e digital também além de ser um mestre no digital também Mozart um abraço e obrigado pelo seu trabalho como sempre é um prazer ter o seu trabalho aqui apresentando né para a galera para quem ainda não conhece os trabalhos um pouco mais antigos do Mozart aqui no quadro Mestres do Terror então como essa semana que a gente no canal a gente vai fazer uma semana temática de espada e feitiçaria vamos falar só desse tema aqui essa semana eu começo muito bem né abrindo com chave de ouro com o Mozart na história que saiu aqui na revista Calafrio número 29 essa revista que foi publicada pela editora The Art em 1986 e quem mandou para mim foi o amigo Alexandre novamente obrigado Alexandre se não fosse você esse quadro não estaria tão bacana com tanto conteúdo legal então a gente vai ver essa história curtinha né como sempre as histórias aqui do quadro Mestre do Terror são menores e é onde o Mozart nos apresenta um grande conquistador que de repente se vê ameaçado das suas conquistas um cara que era arrogante que queria dominar tudo na marra e ele se vê enfrentando um mago poderosíssimo e você quer saber mais sobre essa história eu gravei com muitos efeitos para você se divertir nesse conto curto mas muito impactante do Mozart Couto assiste aí mas lembra que no final do vídeo tem notícias e novidades para vocês fica até o final vai daí o conto de hoje foi publicado na revista Calafrio número 29 lançado pela editora The Art em 1986 texto e desenhos Mozart Couto e mais uma história da série histórias de bárbaros e magos dessa vez o mestre Mozart nos apresenta Volker um guerreiro fortíssimo que destruía cidades inteiras saqueava palácios violentava todas as mulheres que encontrava e escravizava quem quer que fosse um dia porém Volker encontrou um poderoso mago o velho lhe fez uma ameaça todas suas vítimas se vingarão vingarão por mim através do meu poder e ficará mais uma vez provado que a magia é muito mais poderosa que a espada apesar da maldição do velho Volker continuou vitorioso cada vez mais cruel e tirano ninguém conseguiria deter sua fúria em pouco tempo não havia um só povo que ele não tivesse arrastado ao tormento de maneira quase mágica tudo caía em suas mãos porém um dia uma nova sensação tomou o bárbaro um terrível tédio o conquistador se entregou ao vício do álcool e passou a ser ridicularizado um bêbado trópico pelas vielas das cidades desesperado Volker parte em busca do mago ao encontrá-lo declara você quer destruir meu maldito deu-me mais poder sou como um deus no entanto me desespero porque não tenho mais o que conquistar dominar e por isso vou matá-lo bruxo o mago então rechaça o ataque do bárbaro ele diz que fez com que todas as maldades de Volker se espalhassem por todos os cantos para que sua vingança fosse ainda maior o velho bruxo declara conhecerá todo o tormento que causou irá senti-lo tão intensamente quanto suas vítimas sentiram e de tanta destruição virá surgir uma figura que será confundida com a sua nos angustiantes momentos de batalha uma figura que representa a morte e ele continua porém ela pode estar representando a sua própria morte afastado do corpo o espírito de Volker assiste impotente a horrível cena que se segue e muito mais do que isso mais do que a mutilação a destruição de seu corpo poderá representar a sua aniquilação completa fim de corpo e da alma a partir desse momento você deixa de existir como indivíduo para fazer parte de minha poderosa mente e assim farei com todos os que seguirem seus passos o mal não pode ficar dividido em mim se juntarão todos os demônios os conquistadores os tiranos os que buscam o poder e seremos um indivisível e onipotente anos mais tarde um novo herói surgiu entre aquele povo diziam que era filho de Volker sua ganância loucura e crueldade eram a maior prova disso Utho era seu nome em pouco tempo todos esqueceram Volker devido a eficiência de seu sucessor mas ele também encontrou o velho mago e também foi ameaçado aproxime-se poderoso Utho estes serão seus últimos dias de glória e breve nenhuma outra espada se erguerá na luta pela divisão de meu reino termina assim a história de hoje se você gostou você pode aproveitar e ver os outros vídeos do material do Mozart Couto que eu coloquei aqui já no canal tem muita coisa já gravada sobre Mozart Couto tem Bracan que também é um personagem de um bárbaro criado pelo Mozart Couto tem contos de terror então o Mozart está sempre aqui o Mozart é sócio do canal pode explorar aqui nas playlists eu vou colocar no final do vídeo e também aqui nas cartelinhas mais links para vocês acompanharem os outros trabalhos do Mozart e lembra aproveita para comprar os trabalhos do Mozart Couto e sempre fica de olho para apoiar os materiais novos que estão saindo desse grande mestre é sempre bom a gente dar uma força para esses caras que merecem os caras que pavimentaram a estrada para a gente estar aqui hoje trabalhando então agora o que vai ter no canal antes de falar o que vai ter no canal naquele momento o meu jabá se você gosta de desenhar nesse estilo de ficção fantasia super heróis bárbaros então vem desenhar comigo no curso desenhando heróis olha só o curso está super bem avaliado por quem já está cursando você não precisa acreditar em mim não você pode entrar na página do produto você vai ver lá 5 estrelinhas de uma galera o comentário do que eles estão achando como é que eles estão se desenvolvendo a galera já tem o resultado logo na primeira semana do curso e a gente está com aquela promoção de preço reduzido menos 100 reais durante um período limitado você vai pagar menos 100 reais do curso são apenas 12 parcelinhas de 49 mais barato do que o hambúrguer e o hambúrguer aí galera e você paga um ano mas na verdade você assiste por 2 anos e tem um conteúdo vastíssimo no site que eu coloco aqui na descrição desse vídeo você vai ver todo o conteúdo do site o que tem no curso quais são os módulos o que você vai aprender desde os princípios básicos de desenho construção de figuras criação do corpo humano escorso como colocar as figuras em movimento luz e sombra arte final tradicional tudo isso num curso super completo então confere lá e não dá mole não começa com segunda-feira é um excelente dia para começar coisas novas começa desenhando comigo lá no curso desenhando heróis e você vai fazer parte comigo de um grupo secreto no telegram para compartilhar suas experiências e também postar seus trabalhos e tirar alguma dúvida se você tiver estou te esperando vem desenhar logo comigo agora vamos lá o que vai ter no canal nessa semana temática de espada e feitiçaria olha só na quarta-feira Conan o Bárbaro nessa terceira edição do Omnibus da Mythos já falei aqui prometi promessa é dívida estou cumprindo a gente vai cobrir toda a coleção de Omnibus lançada pela editora Mythos então você quer ver essa terceira edição já gravei do primeiro do segundo vem aqui na quarta-feira a partir de 6 e 15 para conferir esse material que já adianto é muito divertido na sexta-feira o quadro Lado B está de volta e mais um Bárbaro para vocês quem que lembra de Garra ou Invencível é o Bárbaro Conan da DC mal dizendo assim comparando mas é uma história também que tem barbarismo mas se passa numa é bem diferente do Conan na verdade eles só se parecem porque são bárbaros de cabelo preto e longo mas você vai conferir com detalhes essa história aqui na sexta-feira no quadro Lado B sábado é dia de aula de desenho e talvez a gente tenha aí como desenhar para iniciantes do Conan então é isso aí a gente aproveitando essa fase aí só de falando de Conan que é um personagem que eu amo de paixão adoro Conan então a gente vai ver essa... como desenhar o Conan no sábado só para iniciantes então separa lápis e papel e vem desenhar comigo e por último fechando o Domingão a gente tem a volta da espada selvagem de Conan e aqui a gente vai ver o Neil Adams desenhando o Conan você sabia que o Neil Adams já desenhou o Conan? pois é e a história é essa aqui as negras noites de Zamboula deixa eu pegar aqui só... olha aqui só olha a parte a inicial só para você ver a maravilha aqui a gente vai ver esse conto completinho no Museu dos Quadrinhos então esse resgate de um dos contos mais legais do Robert E. Howard adaptado por Roy Thomas e Neil Adams isso é no domingo chave de ouro fechando também a gente abre com chave de ouro e fecha com chave de ouro essa semana dedicada a espada e feitiçaria vou ficando por aqui espero que vocês estejam todos bem por aí a gente se vê todo dia lá no Instagram e eu estou de volta aqui no YouTube na quarta-feira beleza? tchau pessoal